Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Já Disse que o Meia Meia Hoje estamos em Santiago, no Chile e quero convidar vocês a mais um vídeo do canal, beleza? Vem comigo! Fala galerinha! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo para vocês, mais um vídeo no Chile, mais um vídeo em Santiago, capital do Chile Estamos indo agora sentido sul, Ruta 5 Chilena, estamos indo para Porto Mon, vamos entrar numa ilha em Porto Mon para carregar um peixe E estamos convidando vocês a assistir os próximos episódios, tem muita coisa massa, muita coisa legal Eu nunca fui para lá, vai ser a primeira vez, vamos conhecer juntos, o que vocês acham galera? Vamos conhecer a ilha lá, juntos, temos que atravessar de balsa, certamente vamos fazer um vídeo na balsa Então temos muitas coisas boas aí pela frente, que eu gostaria de convidar vocês a nos acompanhar Então estamos na Ruta 5, Santiago, vamos fazer o contorno aí na Ruta 5 A Ruta 5 para quem não sabe galera, ela cruza todo o país, todo o Chile, de norte a sul Então é uma rodovia aí, muito conhecida por todos os chilenos aí né E também os caminhoneiros brasileiros aí que fazem as descargas e coletas para retornar para o Brasil O Brasil também conhece bastante a Ruta 5, porque a Ruta 5 dá acesso a praticamente todo o país Toda cidade, ela encontra a Ruta 5 né Então é uma rodovia bem importante aí, né, do país Então estamos... tem umas rotas ali galera A gente saiu agora de um supermercado, uma rede de supermercados bem famosa que a gente descarregou E chegamos na segunda-feira E hoje é quinta Descarregamos na madrugada De quinta, de quarta para quinta Então saímos dessa rede de supermercados agora Que fica bem na beira da rodovia da Ruta 5 né Então saímos aí, pegamos os alvos de viaduto ali, entramos na 5 E ali tinha umas outras rotas Tinha umas rotas que dava para ir por dentro Que a Vespúcio, a Avenida Vespúcio é uma da muito conhecida Ela dá acesso lá na frente Só que eu decidi pela 5 aqui, como eu conheço pouco Não conheço muito Chile Até a Vespúcio eu conheço, já andei ali Mas na 5 aqui não tem erro É só manter, ficar nela que nós vamos sair no nosso destino É só não sair mais da 5 Se manter na roda 5 E já automaticamente vamos chegar no nosso destino Essa noite galera Durante o dia é muito quente E durante a noite Pensa no frio Essa noite eu tive que colocar dois cobertores para dormir Dois cobertores Tão frio que estava E na madrugada ainda Descarregando Esses viadutos que assustam a gente galera Você não sabe se ele é baixo ou é alto Não tem medida Dá até medo Dá até um frio na barriga Mas imagino aqui que esteja tudo certo Esses viadutos Depois os caminhões andam tudo por aqui Hoje estamos fazendo um vídeo sem a câmera Ficar virada para mim Vou confessar para vocês Que é por causa que o celular Que eu gravo a minha parte Que eu fico aparecendo Eu estou com o GPS ligado Então Sabe como é né Pelo menos até sair de Santiago aqui Eu estou usando ele Vai que tem algum desvio diferente aí Galera Muito caminhão americano Muito caminhão americano Nós estávamos lá na empresa Essa que eu descarreguei Um mais lindo que o outro Muito top Esses caminhões deles aqui Os caminhões que os chilenos usam Os caminhões que importam Dos Estados Unidos Então Muito caminhão Top demais Os caminhões que os chilenos E o outro Música Palma Seda Campanha, Campanha, Palma Seda Campanha E vocês estão conhecendo aí a Ruta 5 Sul junto comigo Pois eu também não conheço galera, então vamos conhecer juntos A cidade de Santiago O Tazinco, Al Sur Aqui tem medida, 4 metros e 40 A nossa carreta tem 4 e 10 Chega a dar um frio na barriga 30 centímetros de diferença galera E o trânsito parece estar parando ali na frente Ó, que dúvida Tô me sentindo em São Paulo Começou a parar tudo É, aqui a filinha pra entrar nessa Lameda Agostinas Ó Então quem continua nas 5 Não para Estávamos na faixa errada O ideal é sempre andar na faixa do meio né galera Mas certo Não tem esses problemas Capital é capital né galera Não adianta Sempre tem um Na Argentina Buenos Aires é terrível o trânsito Aqui em Santiago Pelo jeito Mais central aqui é terrível Muitos túneis Viaduto Olha outra Outro trechinho parado Outra entrada Pra entrar para Tuesca Rodozoni Rodozoni Ruta 5 aí Cruza por meio de Santiago Pelo jeito É Mais um túnel Espero que as imagens Estejam ficando legal galera Não sei como é que a câmera Está saindo aí Com a Com a falta de luminosidade Aqui entra para a ruta 78 C Valdovinos Olha a ambulância galera Uma Ford americana A ambulância deles Aqui tudo é Principalmente do governo né Tipo ambulância Viatura da Da polícia Geralmente é tudo americano Tudo veículo americano É Tirei uma foto Vamos ver se eu consigo De repente postar ela Vamos ver É Tirei uma foto De um De um De um carro da polícia É Americano É Chileno né Mas é um carro americano Um Dodge Cara Muito top o carro Muito legal Queria ver o pessoal É fugir daquela polícia ali né O cara com o carro daqueles Dificilmente consegue fugir É E lá estamos nós cruzando Santiago do Chile, galerinha Mandando um abraço tão especial a todos os inscritos do canal Você que está assistindo agora, esteja, sinta-se abraçado Um abraço para a galera da Transportes Grau Um abraço para a galera do GFS Grunfonteira Sul 33 AM em rádio frequência Um grande abraço para toda essa galera Galera da fronteira com o Uruguai, galera da fronteira com a Argentina Fronteira com o Chile e a Argentina, é óbvio, né? E um grande abraço aí para todos os estados do Brasil Onde a gente tem passado, sempre uma recepção muito boa Um grande abraço a toda a galera aí Estão aqui ao sur, São Bernardo É por aqui que a gente continua, galera Belezinha? Para não alongar muito o vídeo Vamos encerrando por aqui Mais um vídeo do canal Jardim 566 Mais um vídeo no Chile Mais um vídeo que Deus abençoou, que deu tudo certo Quero desejar a todos na sua casa, no seu lar, na sua boléia, no seu trabalho Que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida E que tenha um dia, uma noite maravilhosa Beleza? Um abraço a todos Deus abençoe E fui! E aí E aí Obrigado.